Foi no começo de 2018, eu estava indo trabalhar, estava de carro, acho que até contei na rádio aqui essa história, acho que era o primeiro de janeiro, você imagina, primeiro de janeiro, né, cidade tranquila, vazia, estava indo para o aeroporto, e em determinado momento um carro do meu lado acelerou, eu estava de carro nesse dia, o senhor começou a me olhar, eu pensei que ele quisesse me avisar alguma coisa, eu olhei, e eu vi que ele estava com uma cara de briga, de raiva, eu continuei, e aí ele me fechou, eu não entendi o que ele queria com aquilo, e eu saí fora, né, e essa coisa de me fechar e sair fora foi acontecendo por quilômetros, nitidamente ele queria parar o carro para brigar, eu não sei o que houve, né, Te confesso, eu sou um motorista muito atento, não saio por aí fazendo barbeiragem, fechando, muito cuidadoso, e se eventualmente eu faço alguma coisa errada, de fechar alguém, eu peço desculpa, não custa nada, e você desarma muitas vezes as pessoas, mas nesse caso eu nem vi nada, talvez eu tivesse feito alguma coisa mais tão mínima, que eu não percebi, ou não, o cara quis pegar o primeiro cara ali para brigar, Aí chegou uma hora que ele me fechou, parou o carro, abriu alguma coisa no porta-luva ali, e pegou uma coisa no porta-luva, me parecia ser uma arma, eu não sei o que era aquilo, também não quis ver Eu consegui sair fora dele, e ele me passava, e ia bloqueando, era um senhor de uns 60 e muitos anos, bloqueando a rua para me fechar, para eu parar, enfim E aí eu comecei a criar um plano, né, eu falei, não vou parar para brigar com esse cara, enfim, se eu vier um carro de polícia, alguma coisa, eu paro perto do carro de polícia, caso contrário, eu vou dar um espacinho para ver se ele passa, eu me lembrava que tinha uma ponte ali, que eu poderia seguir reto, e no último momento sair fora da ponte, e ele não teria como ir atrás de mim, foi o que eu fiz, ele não conseguiu ir atrás Mas freia o carro e ficou, mas eu fico imaginando, assim, que tipo de disposição tem alguém no dia 1º de janeiro, ou qualquer outro dia, né, para fazer isso O que acontece na gente? Ele não estava falando de mim, eu não sabia nem quem eu era, né, não importa, ele estava se colocando naquilo Então, nós estamos nos colocando em tudo aquilo que a gente faz Você sabe qual era a melhor maneira para esse senhor ficar em paz comigo? Ficar em paz com ele Eu não estava em guerra com ele, eu não estava lá para brigar, não tinha nenhuma intenção de fazer isso Eu estou em paz comigo, eu não tinha nenhuma razão para brigar com ele, né, e nem com ninguém